Por que que você tá chorando? Me conta. Sem chinelo ali, aí eu fico quente no meu sapato. O seu pé? Uhum. Você tava sem chinelo? Ah, meu Deus. E falando em chinelo, eu tenho uma surpresa daquela marca de sapatos que você não tira do pé e que você ama. Sabia? Você quer ver a novidade? Já sabe o que é? Talvez. Ah, então a gente vai abrir agora. Olha o que chegou pra você, meu irmão. Nonô, não acredito. Nonô, lê aqui o que que tá escrito. Veja o que veio. É o amiguinho do planeta. Quem é esse amiguinho do planeta? O Bibi Eco. Meu Deus, você ganhou o lançamento da Bibi, Nonô. Vai, mostra pro pessoal como é o Bibi Eco. Olha só que perfeição, gente. É o Bibi Eco. O novo lançamento da Bibi, feita de garrafas pet, serragem, casca de arroz e outros materiais que são reaproveitados. Olha só, gente. Ame a natureza, salve o planeta. Que lindo, gente. Já sei, mamãe. O que, filho? A gente pode fazer uma mágica. Uma mágica? Ah, hum. Boa, boa. Boa, cuerpo. Boa, boa,يت. Boa,ON, net. Ringo. Boa, boa. My pausa. Boa, vale. Boa, vìira grande. Boa, falando Catalina.